Música Assim como está escrito no livro de Isaías capítulo 28 Onde diz toda aliança com a morte será anulada Pai dia após dia em muitos lugares há muitos pactos satânicos Através homens que estão ligados ao próprio diabo Que fazem o trabalho do diabo Mas neste dia 7 de janeiro de 2024 Com o poder da tua unção Não da minha unção Da tua unção E através desta boca Pai Santo Que todas as palavras que vão ser proferidas neste lugar Elas se cumpram este ano Eu venho romper as atas Venho romper tudo o quanto Satanás tem feito ou fez na sua vida No ano 2023 Que no ano 2024 Tu não possas mais viver o que viveste no ano 2023 Que haja uma mudança transcendental no ano 2024 Que todo o sangue é derramado na tua família Toda a morte Todo o luto que você viveu Todas as coisas mais que você viveu Pelo poder da palavra E em nome poderoso de Jesus E pela unção do Espírito Santo Que está dirigindo este lugar As atas vão ser rompidas agora E o mundo espiritual As portas vão sair Quebramos todo o poder que o inimigo tinha Todo o espírito imundo Que te persegue em todo lugar Com doenças Enfermidades Terminais Nesta manhã Pelo poder do Espírito Santo Eu venho romper a legalidade que o diabo tinha Eu venho retirar a legalidade que o diabo tinha Sobre a tua vida Sobre a tua família Sobre teus filhos E sobre esta nação angolana E sobre todos que me estão vendo Em nome poderoso Jesus Se rasga Este pano Significa Sangue Se rompe O poder do sangue Que é derramado Que é derramado nas estradas Acidente automobilístico Assalto Armão armada Assassinatos Drogas Tudo que faz com que as pessoas Ferdam sangue Nesta manhã Pelo poder do Espírito Santo Eu retiro a legalidade CUT! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?